Este sétimo exercício de notas ligadas do método Harry James marca o fim de uma etapa importante para o estudante iniciante e mesmo intermediário. É primordial que você tenha executado os seis primeiros exercícios com muita diligência, muita paciência, muita disciplina. Dá uma olhada na playlist que você encontrará estes seis primeiros exercícios. Boa sorte e bons estudos. Boa sorte e bons estudos. Boa sorte e bons estudos. Boa sorte e bons estudos.